Amigo, olha o tamanho da ladeira pra subir ali, ó. Mas a ZS vai subir aí. É isso aí. Bonártico, viu? Aqui o Xandinho, o Xandinho não é do avião, mas é da ZS-4. É lógico. Olha o café da manhã dele, ó. Obrigada, essa criança. O Rob, aqui o nosso tecladista. Vamos lá. Vamos lá.